O que é o meu tema? Que eu tive enquanto Product Toner agora nestes meses de verão, devido ao facto de ter sido pai muito recentemente. Bem, começando por me apresentar. O meu nome é João Santos, português, vivo em Lisboa, casado, orgulhosamente pai de um rapaz, com quase dois mozinhos. Gosto de estar com a família, com os amigos. Gosto de viajar, apesar de agora com esta situação da pandemia não ter sido tão fácil. E também gosto de fazer desporto. Jogar pádel, porque o resto do desporto agora é mais ver do que fazer. A nível de experiência, tenho cerca de 5 tímidos anos de experiência na área da IT, onde atuo atualmente como Product Toner. Vamos então contextualizar-nos aqui no nosso tema. Ora bem, Product Toner está ausente. É só um dia ou dois. Então não há problema. A equipa está focada no sprint e tudo corre na maior das normalidades. Product Toner vai de férias. Ou ficou doente. Ou ainda está de licença de parentalidade. Bem, os alarmes começam a tocar. O pânico apodera-se da equipa. A equipa de management começa a pensar em alternativas. Teremos de contratar alguém temporariamente? Teremos de realocar outro Product Toner? O que é que nós vamos fazer? Bem, se for uma ausência prolongada e repentina, a resposta poderá ser mais complicada e talvez seja necessário, efetivamente, encontrar uma alternativa externa à equipa. No entanto, se for algo que é efetivamente planeado, talvez as soluções se consigam encontrar dentro da própria equipa. No entanto, tenho em consideração que não existe uma resposta correta e, muito menos, uma solução genérica para todos os casos. Mas poderão haver algumas boas práticas que ajudem a colmatar esta ausência. Antes de respondermos a estas questões, vamos ver muito rapidamente as responsabilidades de um Product Toner. Ora bem, temos aqui transcrito parte da secção do Scrum Guide, que, espero eu, já toda a gente saiba de cor e salteado, onde são mencionadas as responsabilidades de qualquer Product Toner. Este não é nada mais, nada menos, do que o primeiro passo para tentar o colmatar a ausência de qualquer Product Toner. Comunicar explicitamente o Product Goal, explicar os Product Packlog Items, priorizá-los corretamente e garantir que o Product Packlog é transparente, visível e claramente compreendido pela equipa. Com isto, o Product Toner deverá conseguir manter a equipa completamente informada. A visão do produto é algo que a equipa também deverá ter que perceber, e não só aquilo que está no Backlog, porque nós não queremos uma equipa que se limite a trabalhar em Product Packlog Items, nós queremos uma equipa que abrace a visão do produto a longo prazo também. Dito isto, a própria equipa começa a ter, logicamente, mais ownership. Este ownership é muito maior e poderá, inclusive, ajudar o Product Toner nas suas tarefas. E gostava já de realçar aqui uma parte desta secção em que diz que o Product Toner pode fazer este trabalho ou pode delegar a responsabilidade a outros. E podem pensar, ah, mas a minha equipa é muito júnior, ou, ah, o meu Product Toner é mau, e só um bom Product Toner é que consegue fazer tudo isto que foi aqui mencionado. Bem, eu tenho aqui uma expressão da minha autoria em que eu digo o seguinte, não existem bons ou maus Product Toners. Existem Product Toners júniores e Product Toners experientes. E porquê esta minha afirmação? Bem, um Product Toner experiente é normalmente aquele que vai tomar as boas decisões, que já conhece todas as suas responsabilidades e como atuar em conjunto com a equipa. Essas boas decisões advêm de onde? Da experiência. Ora bem, e como é que qualquer um de nós consegue esta experiência ao longo da nossa vida, até da nossa vida pessoal, ao cometer erros e a aprender com eles? O problema é que poderemos ter alguns Product Toners que continuam dia após dia, ano após ano, a cometer os mesmos erros e a não quererem, ou pura e simplesmente a não conseguirem aprender com eles e não se tornarem tão experientes. No entanto, não se esqueçam que a melhoria contínua de um Product Toner também pode e deve ser responsabilidade da equipa. Não só do Scrum Master, mas de toda a equipa. Tal como também deverá ser responsabilidade de um Product Toner, lá está, mais experiente, ajudar a equipa a crescer. Bem, após caracterizarmos brevemente os Product Toners, passemos então para o que fazer para nos prepararmos para a ausência do Product Toner. Ora, idealmente, se vivêssemos assim numa utopia, o Product Toner conseguiria deixar os próximos sprints completamente preparados. Não existiriam mudanças, prioridades, não apareceriam bugs para nos vir assombrar o sprint, mas se assim fosse, se calhar estaríamos a falar de um projeto waterfall, não era? Bem, o que fazer com o Product Toner para preparar a sua ausência? O primeiro passo já falámos. Idealmente, tentar cumprir aquelas responsabilidades que nós vimos no Scrum Guide. Que são as responsabilidades, mais uma vez, de um Product Toner experiente. Posto isto, enquanto o Product Toner ainda está disponível, ainda está a trabalhar em conjunto com a equipa, o próprio Product Toner pode então começar a delegar algum do seu trabalho, de modo a ensinar a equipa e a trazer-lhe, então, a desejada autonomia, ou ainda mais autonomia. Explicar o modo como o próprio Product Toner prioriza os Product Backlog Items, é algo que também pode fazer, ajudar a dar uma maior clarividência à equipa. Se ainda não for o caso, tentar trazer a equipa para mais perto dos stakeholders, nomeadamente, algo que devia ser já standard, estender o tapete a toda a equipa, nomeadamente aos developers, numa sprint review, porque, infelizmente, ainda temos algumas equipas, algumas empresas, alguns indivíduos, em que os Product Toners, nas sprint reviews, querem ser eles a apresentar aquilo tudo, em vez de dar o palco a toda a equipa. Mas não é só nas sprint reviews que nós podemos trazer os developers para mais perto dos stakeholders. Mesmo durante o sprint, nem sempre o Product Toner ou o próprio Scrum Master têm todas as respostas a qualquer dúvida que surja de um developer. Muitas das vezes, o próprio Scrum Master ou o Product Toner têm que ir falar com os stakeholders para responder a algumas questões dos developers. Ora, então, se assim é, por que não, enquanto ainda temos o Product Toner disponível, o Product Toner ou o próprio Scrum Master, marcarem uma pequena chamada, uma reunião com o stakeholder e trazer um ou os developers para essa reunião, para eles próprios poderem fazer as suas questões diretamente aos stakeholders e, assim, criar uma ligação muito mais direta aos stakeholders. Isto faz com que consigamos, algumas das vezes, logicamente depende de caso para caso, mas é algumas das vezes que conseguimos cortar aqui um pouco deste middleman que às vezes existe, onde está o Product Toner e o próprio Scrum Master. Depois, criar um ambiente seguro é fundamental. mostrar que é normal errar à equipa e que é expectável errar, ok? Demonstrar que são estes erros que se vão cometendo que nos vão fazer crescer, não só enquanto indivíduos, mas enquanto equipa. Confiar na equipa e passar mensagens de confiança também é essencial. E, assim, no final, vamos estar cá todos, vamos nos alinhar e vamos trocar impressões, vamos recolher feedback para perceber o que é que correu bem, o que é que correu mal e o que é que podemos melhorar. Agora, durante esta preparação para a ausência do Product Toner, o Scrum Master também poderá, logicamente, ter um papel fundamental. No entanto, mais uma vez, depende muito de empresa para empresa, o modo dos operandis de um Scrum Master. Por vezes, temos empresas em que nem sequer temos um Scrum Master ou, então, o Scrum Master é metade Scrum Master e metade Developer. de qualquer das maneiras, se tivermos um Scrum Master, é assim, este não será a nossa voz de salvação, não vai salvar a equipa. Será, sim, alguém que irá tentar garantir que o Product Toner cumpra com aqueles requisitos que eu já mencionei e também terá conseguir motivar a equipa a pedir a informação ao Product Toner. Ou seja, acaba por ser aqui um elemento em que vai a ambos os lados, quer ao Product Toner, quer à equipa, pedir a mesma coisa. Product Toner mostra alguma proatividade e passa a informação necessária para a equipa. Equipa, sejam proativos e tentem antecipar qualquer dúvida que possam ter de esclarecer com o Product Toner e vão já falar com ele. Pois, não temos Scrum Master. Quando isto acontece, o que é que fazemos? Não há problema. Product Toner, equipa, foco, coragem, vá lá, façam as perguntas, tentem partilhar o máximo de informação relevante e tenham este commitment de que na ausência do Product Toner vocês farão de tudo para conseguir entregar valor aos stakeholders. Podemos ainda aproveitar enquanto o Product Toner está presente, para quê? Para simular a sua ausência. Como assim? Façam um sprint planning com base naquela informação toda em que o Product Toner já vos deu para vos preparar para a sua ausência. Façam um sprint planning onde o Product Toner é um elemento passivo. Ele está lá, mas vai estar mais na retaguarda a ver se vocês se conseguem desvencilhar sozinhos sem a sua ajuda. Claramente que se houver dúvidas, se houver alguma coisa que não está de acordo com a vossa expectativa, interajam com a equipa e ajudem-nos logo a priori antes da ausência a melhorar. Então, e se aparecer algo muito urgente? O que é que a equipa poderá fazer? Enquanto Product Toner e eu pessoalmente, só uma coisa que eu posso aconselhar à equipa, que é fazer uma pergunta que o nosso treiner Michel costuma fazer quando está a ensinar a técnica de priorização de Moscow, que é se eu não fizer isto, qual é o impacto? Qual é o impacto para a equipa? Qual é o impacto para o produto? Qual é o impacto para o cliente? Vou ser despedido? O cliente vai escalar isto? Façam esta pergunta. Se realmente não for nada assim muito urgente, é um item que pode ir perfeitamente para o backlog e quando o Product Toner voltar, vocês logo falam com o Product Toner sobre esse problema que apareceu. Pois, dependendo mais uma vez das equipas, dos indivíduos e das próprias organizações, há Product Toners que ainda têm de validar tudo o que a equipa de desenvolvimento, desculpem, os developers da Scrum Team entregam. em alguns casos onde já temos equipas com muita maturidade ou onde existem CI, CD Pipeline já com muita automação a nível de testes, a equipa poderá conseguir validar tudo sem intervenção do Product Toner. No entanto, a questão levanta-se. Na ausência do Product Toner, quem é que vai validar o incremento, esta entrega de valor? Ora, a resposta não poderia ser mais simples. Quem é o Product Toner afinal para a equipa? É um representante dos stakeholders. Portanto, nada melhor que pedir aos stakeholders para validarem este incremento. Mais uma vez, e voltando aqui um bocadinho atrás, se nós trouxermos a equipa para mais perto dos Product Toners, para mais perto dos stakeholders, o que é que vai acontecer? Em vez desta validação acontecer, se calhar, só numa Sprint Review, poderá acontecer já durante o Sprint, neste CICD que nós temos, este feedback loop constante e contínuo que existe entre a equipa e os próprios stakeholders. Por fim, podemos ainda em conjunto com a equipa escrever uma espécie de Product Toner Absence Guide com alguma informação tão simples quanto contactar a pessoa X se acontecer isto ou se receber aquilo. Isto é só mais uma ideia que poderá ajudar a equipa até a sentir-se mais segura com mais confiança. Ok? E é assim, tal como uma típica definition of done, este guia poderá ser atualizado ano após ano ou ausência após ausência com base nas dificuldades e na experiência da própria equipa. porque o Product Toner pode estar fora todos os anos e todos os anos as coisas serem ligeiramente diferentes. Nós nunca temos duas situações exatamente iguais. Era bom que assim fosse, não é? Posto isto, o PO foi-se embora. Fica out of office. A equipa trabalha com a informação que tem caro Product Toner. Olhos que não veem, coração que não sente. Ok? As coisas na ausência vão decorrer. Eu enquanto Product Toner vou estar ausente, não sei o que é que se poderá passar. Tentei preparar ao máximo a equipa e tenho que confiar na equipa e que a equipa vai fazer o seu trabalho. Ora bem, o Product Toner está de volta. Então e agora? O que é que nós vamos fazer? Bem, a minha sugestão é logicamente, como equipa e como indivíduos, hoje nós queremos sempre ser melhores do que ontem. Queremos continuar a melhorar e queremos continuar a aprender. Ora, qual a melhor maneira se não pedir feedback? Poderá ser durante uma retrospectiva ou poderá ser uma reunião marcada só para este efeito? Fica ao critério de cada um. Perguntas como o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que pode ou o que é que poderia ser melhor? São estas as perguntas que geralmente devem ser feitas. mas se nos focarmos aqui na persona do Product Owner, o Product Owner pode e deve perguntar à equipa o que é que eu poderia ter feito para minimizar o impacto da minha ausência? Responder algo como não devias ter ido de férias, não é uma resposta válida, ok equipa, mas é aqui que a equipa efetivamente tem a oportunidade de dar a tal experiência ao Product Owner. Os Product Backlog Items poderiam ter mais informação da Funition of Ready devia estar cumprido e não estava. Este tipo de coisas é aqui, é agora que vocês podem e devem falar com o Product Owner para ele, não só para a próxima vez que ele for de férias para ter tudo muito bem preparado, mas já para o próximo sprint. Vocês vão ajudá-lo a ser melhor, ok? Do outro lado, a equipa também pode e deve perguntar ao Product Owner o que é que nós enquanto equipa poderíamos ter feito de diferente para ir de encontro com as tuas expectativas ou com as expectativas dos stakeholders. Bem, neste caso, Product Owner não vale a pena espernear, ok? se algo não foi devidamente priorizado, se a entrega de valor não foi de acordo com as suas expectativas, caro Product Owner, talvez tenha sido a culpa sua porque não passou a informação devida à equipa. Mas é assim, neste tipo de situações cabe ao Product Owner tentar perceber quais as razões pelas quais algo foi entregue de uma determinada maneira ou se não foi entregue e dar conselhos quase como possivelmente um coach faria. Olha, então e se tivesses feito isto desta maneira, o que é que tu achas que iria ser o outcome? Achas que iria haver alguma diferença no resultado para ajudar a equipa também a melhorar e a pensarem por eles próprios? Ok? Portanto, todas estas são algumas best practices que eu próprio gosto de aplicar enquanto Product Owner e que eu apliquei na minha ausência de sete semanas durante este período do verão. E atenção, sete semanas estamos a falar de cerca de três, quase quatro sprints. E, qual não foi o meu espanto? Quando voltei, tive reunião, pedi feedback, houve coisas que eu tinha a melhorar, houve coisas que a equipa também tinha a melhorar, era só um pontozinho ou dois, mas qual não foi o meu espanto de conseguimos entregar imenso valor e a equipa teve o ownership espetacular. para todas estas best practices e nós poderíamos estar aqui a arranjar mais best practices, mas tudo isto leva-me a uma expressão chave que é agile mindset. Eu gostava de terminar aqui com esta apresentação com este pequeno excerto da Susan McIntosh num dos seus artigos, dos muitos artigos sobre agile mindset, eu escolhi este, em que ela diz que o agile mindset é na realidade um conjunto de atitudes que suportam o meio de trabalho, o ambiente de trabalho agile. inclui respeito, inclui colaboração, a melhoria contínua e ciclos de aprendizagem, até porque podemos ter diversas situações em que o Product Owner efetivamente está ausente e nunca ser igual, daí a necessidade de aprender e melhorar continuamente. Orgulho no ownership, algo que facilita muito o modo como as Scrum Teams trabalham e este não é um trabalho exclusivo de um Product Owner ou de um Scrum Master, é um trabalho coletivo que qualquer um de nós enquanto agilista, enquanto membro de uma equipa pode e deve, eu quase que diria tem de promover dentro das suas equipas. Até porque uma equipa que tenha orgulho no que faz é uma equipa muito mais motivada e muito mais focada na entrega do valor. Por todo este conceito também de agilidade tem de haver capacidade de nos adaptarmos à mudança e lá está a fazer face à ausência prolongada de um Product Owner. E é com este Agile Mindset que é na realidade um Growth Mindset que se conseguem cultivar equipas High Performance. Ok? O meu muito obrigado pelo vosso tempo. Espero que tenham gostado e claramente eu fiz aqui uma alteração de última hora nos meus slides mas eu não poderia terminar a minha apresentação sem agradecer logicamente em nome de todos os alunos ao Michel e à Raquel por todos estes ensinamentos por todos os tapas que nos deram para nós sermos melhores Product Owners e claramente à Academy. Obrigado. Obrigado, João. E obrigado pelo agradecimento por todos os colegas e a... Legenda Adriana Zanotto